Olá, queridos amigos, bom dia, um feliz sábado para todos. Estamos, uma vez mais, agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos um pouco as Sagradas Escrituras. E eu digo estudar, porque, como nós já temos avaliado nas Escrituras, é necessário que nesses últimos dias nos voltemos para as Escrituras. Não para a retórica do homem, não para a eloquência, não para nada disso, mas precisamos fundamentar a nossa fé nas Escrituras Sagradas. E cada dia eu vejo mais sendo uma necessidade, algo que precisa ser real na nossa vida, nos alicerçarmos nas Escrituras Sagradas. Em oportunidades passadas, nós vimos que seria importante, nesses últimos dias, dominarmos bem o livro do Apocalipse. O livro Atos dos Apóstolos, os dois últimos capítulos, praticamente vai falar sobre o livro do Apocalipse. Ali existem informações pertinentes. O livro Testemunhos para Ministros, a partir da página 113 também, vão ter textos, assim, fabulosos, falando da importância de estudarmos o Apocalipse. Ali tem textos, Davi, por exemplo, que ela fala, nessa sessão do Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, que, se nós estudássemos o livro do Apocalipse, iríamos ver uma grande reforma sendo realizada na igreja. Então, é mistério que nos voltemos ao livro do Apocalipse. Estudar, detidamente, nos é dito que deveríamos aprender, Rafael, ponto por ponto, as profecias do Apocalipse. De maneira que alguém pergunte, o que significa esta palavra, contínua? E aí você começa a explanar as Escrituras para a pessoa. Essa palavra aparece em três lugares na Bíblia, Daniel tal e tal, 8, 11, 12, etc. E aí você começa a explanar as Escrituras. Então, é momento, meus irmãos, em que nos voltemos para as Escrituras. O cenário profético, praticamente, está em 3D diante dos nossos olhos. Se nós olharmos o que está acontecendo, é o Apocalipse em 3D. Toda essa comoção política, essa comoção religiosa, epidemias, catástrofes naturais, enfim. Tudo isso são grandes berros da profecia para nos despertar. O irmão White fala no evento de sinais e outros lugares mais, mas que nos últimos dias Deus mandaria borrifadas de pragas, através de catástrofes que aconteceriam. E ela fala que estas borrifadas teriam o intuito de despertar a nossa consciência amortecida. E isso precisa acontecer. Nós precisamos ser despertos diante do cenário tão fértil que está diante de nós. Por isso que há alguns meses decidimos estudar o livro do Apocalipse. Olhem comigo aí o capítulo 6. Hoje nós vamos avaliar o versículo 17. Nós já estamos no capítulo 6, verso 17. Apocalipse 6, verso 17. Todos estão lá? Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Nos é feita uma pergunta nesse versículo. E eu gostaria de trabalhar com vocês nesta manhã esta pergunta. Nós vimos nos estudos passados o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo. E no estudo último que nós fizemos, o sexto selo. Capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, segue em alguns eventos. Vocês se recordam quando foi aberto o sexto selo? Vocês se recordam? Nós estudamos no estudo passado. 1755, 1755. Mas quem concorda? Vocês estão tímidos. Vocês estão tímidos, hein? É uma data importante, não daria para esquecer. Vamos em couro. Quando foi? Não. 1755. Estou querendo fortalecer a fé de vocês. O grande terremoto de Lisboa. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis um grande terremoto. Grande Conflito 304 fala que este foi o famoso terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755, atingido pelo menos cinco continentes. Dez milhões de quilômetros quadrados foram afetados com esse grande e colossal terremoto. Então temos a data em que este selo foi aberto, no ano de 1755, com o grande terremoto de Lisboa e os eventos que sucederam. O sol se tornou em sangue em 1780, a luz se tornou em sangue, o sol escuro em 1780 e assim por diante. E aí o verso 14 nós já estamos na volta de Jesus, ok? E o céu retirou-se como um livro. Então nós estamos vivendo entre o verso 13 e o 14. O verso 13 dizia, estrelas caíram do céu. Quando foi que houve a queda de estrelas? Foi em 1833, segundo o Grande Conflito, 333. Então fácil de memorizar, tá? Foi em 1833, segundo o Grande Conflito, 333. Em 1833 houve a famosa queda de estrelas, que foi algo maravilhoso para pregação nos dias dos mileritas. Em 31, Miller recebe a sua credencial. Agora ele é um pastor e um ministro público. No entanto, desde 1818, ele já falava um pouco sobre as suas teses, 2.300 tardes e manhãs, a partir de 1823 começou a trabalhar, mas em 1831 ele recebe uma credencial, Alexandre, de uma igreja batista. E com essa credencial agora ele teve mais acessos. E em 1833, dois anos depois, veio a grande queda de estrelas. A história fala que as pessoas ficaram apavoradas e diziam, é um certo, é um prenúncio certo de juízo. E o juízo, de fato, estava perto. O juízo estava para mais 11 anos, 22 de outubro de 1844. Então no verso 33 nós estamos em, no verso 13 nós estamos em 1833. E no verso 14 nós saltamos muitos anos. No verso 14 nós saltamos para quando? Olhem a primeira linha do verso 14, um texto clássico. No verso 14 nós saltamos para quando? Para a volta de Jesus, ok? E o céu enrolou como um livro, como se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, os reis, etc. Caia sobre nós e nos proteja da vista daquele que é vindo. Então nós vivemos de maneira muito fácil, dá para perceber, entre o verso 13 e 14, ok? Conseguiram enxergar isso? Conseguiu, Rafael Costa? Está acompanhando aí? Vamos acompanhando. Nós estamos então entre o verso 13 e o verso 14. Vivemos nesses dias. Então muita coisa acontece entre o verso 13 e 14. Selamento, as catástrofes finais, decretos, decreto dominical, alto clamor. Tudo acontece entre o verso 13 e o 14. E todo esse verso, e todo esse conteúdo está no Apocalipse 7, verso 1 a 8. Então a história que se segue depois do verso 13, está no capítulo 7, 1 a 8. Ok? Então nós estamos no verso 17, no contexto da vinda de Cristo. Então no contexto da vinda de Cristo, João, o discípulo amado, faz uma pergunta. É vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Essa pergunta tem sido respondida por muitos pregadores. Vocês já leram o sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado? Um famoso sermão de um pregador muito antigo, do século XVIII. Pecadores na Mão de um Deus Irado? Século XVII, não me lembro. Eu esqueci o nome do pregador. Mas esse sermão é famosíssimo, é um sermão longo, mas os relatos dizem que quando ele terminou de ler, de pregar esse sermão, as pessoas estavam aos prantos, agarrados às pilastras da igreja, e deve ter sido um sermão poderoso. Eu já li ele algumas vezes, mas não é igual alguém explanando, né? Tem na internet, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Depois vocês olham lá. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Nós vamos trabalhar esse texto. Irmãos, talvez se entendermos bem a resposta a essa pergunta, o texto faz uma pergunta, quem poderá subsistir? Isso pode nortear melhor a nossa vida e a nossa religião. Nós vamos perceber, nós vamos entender que cada ser humano está nesse planeta, não meramente como obra do acaso. Por mais que assim venhamos a pensar, ah, Deus não depende de mim, Deus não importa com as minhas decisões, Deus não se importa se eu faço assim ou assado. Na verdade, tudo o que fazemos é relevante para que essa pergunta seja respondida. Lúcifer pôde subsistir diante de Deus? Lúcifer pôde? Pôde sim, né? Ele não viveu no céu muitos anos, mas ele fez algo, e depois de ter feito isso, ele não pôde subsistir mais na presença de Deus. Ele teve que ser expulso. O dia que ele decidiu rebelar-se contra o governo de Deus, ele foi convidado a se retirar do céu. Como diz Apocalipse 12, ele foi expulso. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa reflexão. Existem muitas histórias no Antigo Testamento em que essa expressão foi utilizada. E eu gostaria de avaliar com vocês algumas dessas histórias. E vamos ver quais lições essas histórias nos traz. Uma vez que elas estão inseridas no mesmo contexto desta pergunta, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Então, nós vamos para o Antigo Testamento, e nós vamos ver o profeta fazendo a mesma pergunta, e nós vamos ver quem pôde subsistir e quem não pôde subsistir. Nós vamos ver por que subsistiu e por que alguns não subsistiram. Então, nós vamos entender quem poderá subsistir e quem não irá subsistir diante de Deus nos últimos dias. De maneira que as histórias do passado, como diz o Mensagem de Escolhidas 339, volume 3, as histórias do passado foram escritas para os nossos dias. De maneira que os antigos profetas escreveram mais sobre os últimos dias do que para os seus dias. 1 Coríntios 10 também fala que as histórias do passado foram figuras das coisas que aconteceriam nos últimos dias. Então, se eu quero saber em detalhes, Fafá, o que vai acontecer agora no final, diante dos nossos olhos, com mais detalhes eu volto para o Antigo Testamento e procuro essas histórias que já aconteceram lá atrás. Olhem comigo, 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 5. Vamos estudar aqui esta mesma expressão, 1 Samuel, capítulo 5. Deixem aberto em 1 Samuel, antes eu quero trabalhar com vocês a seguinte ideia. Quando a Bíblia diz assim, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Porque, vamos raciocinar em cima do texto, porque é vindo o dia da ira. E quando a ira chegar, quem vai subsistir no período em que a ira vai estar sendo aplicada? Tá? Todos entenderam, né? Porque é chegado a ira de Deus. E como ela chegou, quem pode subsistir? Então, eu passo uma pergunta, o que é a ira de Deus? As sete últimas pragas. As sete últimas pragas. E como podemos provar isso? Através da sete... Através da apocalipse, através da... Explica mais. Ah, é porque os próximos falam sobre as sete últimas pragas. Ah, sim. Aham. Ok, exatamente. Deixem aberto em 1 Samuel e vamos a Apocalipse 15, 1. A ira de Deus, na verdade, é a aplicação das pragas. Capítulo 15, todos estão lá de Apocalipse? Verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Sete anjos que tinham as sete últimas pragas. Porque nelas, nas pragas, é consumado o quê? A ira de Deus. Primeiros escritos, página 44, também diz. Se quiserem anotar aí. Diz assim, primeiros escritos, página 44. Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes, a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse. Manteram o povo de Deus na mornidão, até que o selamento passasse. Até que a cobertura fosse estendida sobre o povo de Deus. E eles, os que não estavam firmes do lado da verdade presente, fossem deixados sem o abrigo. Da ardente ira de Deus, manifesta nas sete últimas pragas. Então, as sete últimas pragas, seria a aplicação, a ira de Deus seria a aplicação das sete últimas pragas. Primeiros escritos, página 44. A mesma ideia repete em primeiros escritos, na página 64. E na página também, o grande conflito, 424, lança a mesma ideia. De que as pragas, são a ira, a ira, pragas. Mas a ira é a aplicação das pragas. Ok? Então, quando vocês vão para a Bíblia e vêm lá, e Deus derramará sua ira sobre os homens. Deus derramará suas pragas. Porque é vindo o furor do Senhor. Quem subsistirá? Porque é vindo as pragas. Então, ira, furor, indignação, vingança, vão estar sempre atrelados ao contexto do derramamento das sete pragas. Tá? Isso é importante. Outro elemento importante. Quando a Bíblia apresenta que Jesus está sentado, é porque Ele está fazendo o quê? Esse julgamento existe também. intercessão. No entanto, quando a Bíblia apresenta que Jesus está de pé, é porque houve o quê? Fim da intercessão. Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde aquele tempo. Atos 7, 56. E Estevam, pitando os olhos do céu, viu o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Hebreus, Hebreus 8, 1, diz que Jesus foi ao céu e assentou-se à destra do Pai. Romanos 8, 34, diz que Ele está sentado fazendo intercessão. Hebreus 9 também declara isso. Hebreus 7. Está fazendo intercessão. Quando, então, Manu, Jesus é apresentado de pé, é porque acabou a intercessão. Quando Estevam morreu, foi o fechamento da porta da graça para os judeus, no ano 34. Então, logo, se a porta da graça fechou, Jesus estava de pé. Amós 9, 1. E eis que o Senhor estava de pé sobre o altar. Fechamento da porta da graça para o Reino do Norte, em 722, quando foram destruídos por assirianos. Vocês podem ver isso em 2 Reis 18, a destruição de Samaria. E Amós 9, 1, comentando isso, fala que Jesus estava de pé. 586, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, antes de Cristo, porque foi destruído duas vezes Jerusalém. 586, no ano 70. Mas lá atrás, em 586, Ezequiel 10, comentando isso, diz que o Espírito do Senhor se pôs de pé e se alçou do templo. E no ano 586, Jerusalém foi destruída pelos babilônicos. Então, sempre quando há fechamento da porta da graça, ou esta ideia de fechamento da porta da graça, Jesus é apresentado estando de pé. Nós não vamos estudar isso, mas é maravilhoso. Agora, por que Jesus se coloca de pé? Eis que, Hebreus 1, capítulo 1, assenta-te à minha destra, verso 13, até que eu ponho os teus inimigos por? Esse cabelo dos seus pés. O que é esse cabelo? Por baixo dos seus pés, um banquinho. Ok, Isaías 63 diz que aquele que vem de Bósra, que é Jesus, ele vem para pisar o lagar. Mas para pisar o lagar, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar como? De pé. E em segundo lugar, tem que sair de onde está, pisar o lagar. Então, Jesus sai do Santíssimo. E à medida que Ele sai e caminha para fora do Santíssimo, capítulo 14 de Apocalipse, é um símbolo de Jesus pisando o lagar. Uma vez que os inimigos são colocados por esse cabelo dos pés, o que acontece, Davi, quando ele se coloca de pé? Ele esmaga. Imagina só, se eu boto um besourinho debaixo do seu sapato e falo para você ficar de pé, o que acontece com ele? Esmaga o besourinho. Nós somos o besourinho. Então, nós precisamos sair de esse cabelo dos pés de Jesus. Então, Jesus está sentado hoje para poder, para que os seus inimigos sejam colocados por esse cabelo dos seus pés. aqueles que não são colocados por esse cabelo dos pés de Cristo são seus súditos. E, na verdade, quem são os pés de Cristo? Uma pergunta difícil, hein? Biblicamente dá para responder. É Jesus que esmaga os ímpios. Mas quem são os pés de Jesus? Ele tem que dar uma prova. Nós somos os pés de Cristo. Olhem o verso aí. Vou dar um verso para vocês. Olhem aí Malaquias 4. Vamos ver um texto aqui. Nós somos o pé de Jesus nessa terra. Sob o qual os ímpios serão esmagados. Malaquias 3, na verdade. Todos estão lá em Malaquias? Malaquias 3, verso 2. Mas quem suportará o dia da sua... Não, é o 4 mesmo. Eu que estou lendo errado. Malaquias 4, verso 3. Malaquias 4, 3. E pisarei os inimigos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que Deus está preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os inimigos vão ser pisados por quem? Pelos santos. Olhem Romanos 16. Olhem Romanos 16. Todos estão em Romanos 16. Romanos 16, verso 20. Então, nós somos como se fosse uma representação do pé de Jesus aqui nessa terra. Mas não vamos avançar nessa linha, que não é o objetivo. Mas eu acredito que tenha ficado claro que as pragas e ira e indignação são sinônimos nas Escrituras. Então, sempre que vocês virem que Jesus vai derramar a sua ira, a sua indignação, a sua fúria sobre a humanidade, a que estivesse a cobertura, são as pragas sendo derramadas nesse mundo. Podemos avançar? Ok. Então, vamos para 1 Samuel, capítulo 5. Irmãos, as histórias do Antigo Testamento são histórias relevantes para os nossos dias. Por que são relevantes? Porque muitas coisas que são omitidas, ou melhor dito, não são mencionadas no Novo Testamento, são mencionadas no Antigo Testamento. Por exemplo, vocês sabem o que Jesus estava pensando na cruz? Ele falou lá, Eis a sua mãe, eis o seu filho, tenho sede, pai, perdoa-os. Mas vocês sabem o que Jesus estava pensando? Eu sei o que Ele estava pensando. Vocês sabem o que Ele estava pensando? Ele teve pensamentos soturnos em algum momento na cruz? Sim, mas como é que vocês sabem? Pois é, exatamente. Existem salmos que vão falar o que Jesus pensava. E o Salmo 22 é um desses salmos. O Salmo 22 fala que Jesus pensava, Será que eu sou pior do que os israelitas no Egito? Porque lá no Egito os israelitas clamaram por libertação, Deus libertou. Eu estou aqui na cruz clamando por libertação, e o ouvido de Deus se distancia de mim. Ele fala, Realmente eu acho que eu sou um verme, que nem o meu pai não me ouve mais. Eu sou pior do que um verme, Ele diz. Era o que Jesus estava pensando. Salmo 22, leiam, maravilhoso. Então o Antigo Testamento traz esses detalhes maravilhosos para enriquecer o nosso Novo Testamento. Capítulo 5. Todos estão lá de 1 Samuel? Quantos conhecem a história do capítulo 5? É uma história tão inusitada? Quantos conhecem? Quantos já leram? É que essa história aí fala sobre, no capítulo 4, fala sobre a arca que foi roubada pelos filisteus. E essa, e os filisteus levaram então essa arca, colocou lá diante de Dagom. Dagom era o deus peixe, sabe? Aquele deus peixe dos filisteus. E aí de manhã o que aconteceu? Dagom amanheceu caído no chão. E aí eles colocaram novamente a arca, a Dagom de volta na sua banqueta. E no outro dia Dagom amanheceu quebrado. Estava todo quebrado lá no chão. A irmã White fala na verdade sobre os anjos na página 118, que foram os anjos de Deus que foram lá à noite, derrubaram a estátua e quebrou. Os anjos fizeram isso? Foram lá e quebraram a estátua. Os detalhes do Espírito vai ser maravilhoso, né? Os anjos olham lá quietinho e tuque. E quebraram os braços e as pernas da estátua e a cabeça e deixaram lá no chão. Os anjos que fizeram essa obra. E essas pessoas começaram a ser feridas com moléstias, porque insistiram em deixar a arca ali. Então elas começaram a ter o quê? Se recordam? Terríveis hemorroidas. Terríveis. Tão graves que algumas pessoas começaram a morrer com essas hemorroidas. E aqui nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 5. Olhem aí. Versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode, e os assolou, e os feriu com hemorroidas, em Asdode e nos seus termos, nas regiões. E aí o versículo 10. Então enviaram a arca de Deus a Ecrôn, outra cidade dos filisteus. Eram cinco cidades principais. Enviaram para Gat, Gat não quis também, porque as coisas começaram a acontecer. Enviaram para Ecrôn. A arca enviaram, a arca de Deus a Ecrôn. Sucedeu, porém, verso 10. Que vinda a arca de Deus a Ecrôn, os de Ecrôn exclamaram, dizendo. Transportaram para nós a arca do Deus de Israel? Para nos matarem, a nós e nosso povo. E aí eles também não quiseram ficar com a arca. Porque eles viam que aquelas pessoas todas iriam morrer. Então gente estava morrendo de pestes, por causa da arca de Deus. E é interessante que os filisteus, os religiosos filisteus, conectaram as pragas que assolavam os filisteus com as pragas do Egito. Porque eles falaram, olha, façam imagens de ratos, imagens de ouro, façam imagens de hemorroidas, coloquem isso junto a um carro, pedindo para fazer um carro novo, e vacas que tenham um bezerro pequeno, e colocassem a arca ali em cima e mandassem aquela arca embora. E o verso 6, olha que verso interessante. Capítulo 6, verso 6. Por que, diziam os magos lá da filisteia? Por que, pois, endurecereis o vosso coração como os egípcios, e faraó endureceram. Os seus corações, poventura depois de o haver tratado mal, os não deixaram ir, e eles não se foram? Então, isso aqui é importante vocês terem em mente, nos estudos, que estes magos aqui, eles traçaram um paralelo entre as pragas no Egito e as pragas que eles sofriam. Então, nós podemos concluir aqui, que o que Deus estava derramando sobre os filisteus era o quê? As suas pragas, a sua ira. Era a manifestação da ira de Deus contra os filisteus. E a mesma pergunta é dada no grande contexto. Olha o verso 20. Então disseram os homens de Betsemes, quem poderá subsistir perante este santo Deus? E quem subirá por nós? Está vendo? É a mesma pergunta. Num contexto de manifestação da ira de Deus, temos a mesma pergunta. Quem poderá subsistir? Quem e quem subirá por nós? Na verdade, aqui faz duas perguntas. Quem pode subsistir? Ok. Se alguém pode, quem é este? Vocês, eu quero que vocês percebam que em todos os lugares que nós vamos ver essa expressão, e ela aparece algumas vezes, somente em três lugares é dada a resposta. Somente em três lugares. Nós vamos ver daqui a pouco os três lugares em que é dada a resposta. Esse pode, aquele pode, aquele outro pode. Nos demais lugares, é sempre apresenta, é feita a pergunta, mas não dá a resposta, Alexandre. Mas felizmente tem três locais em que a resposta é dada. E apresenta as qualificações daquele que pode permanecer. Ok, então eles mandaram a arca de Deus embora para Bet-Semes. E aí, vocês sabem porquê que eles pegaram uma vaca que tinha criado recentemente? Porque a vaca, as duas vacas que conduziram a arca, deveriam ser vacas que tivessem cria pequena. Vocês sabem porquê que eles pediram que fossem vacas com bezerros novinhos? Uma colocação. Alguém concorda com ela ou não? O que é que vocês acham? Na verdade, eles estavam tentando tornar o negócio difícil, né? Porque qual mãe gosta de ficar longe do filho? E ainda mais sabendo que não vai voltar, porque essas vacas acabaram virando sacrifício, né? Mas justamente por isso, porque eles queriam ver a mão de Deus. Eles queriam ter certeza que era para enviar a arca. Então, se pegassem um animal que tem um filhote recém-nascido, eles sabiam que aquele animal não ia querer sair perto do filho, porque é contra a natureza do animal. Então, precisaria ter uma interferência sobrenatural de conduzir aqueles animais. E foi o que aconteceu. Elas ignoraram os bezerros e saíram berrando. É interessante avaliar aquilo ali. Elas berravam porque elas estavam ficando longe dos filhos, mas a força que as impelia era tão grande que elas berraram e foram pela estrada berrando, não querendo ir, mas uma força maior as impulsionando. Então, irmãos, imagina que lição, né? Para fazer a vontade de Deus, às vezes, temos que berrar, deixar coisas importantes para trás. Mas nós não podemos desistir. Essas vacas não desistiram de cumprir a vontade de Deus. Às vezes, eu fico pensando que se Deus dependesse dos animais, para que Ele voltasse, Ele já teria voltado. Porque percebam que os animais, eles seguem mais fortemente a vontade de Deus. Eles não são tão resistentes como nós, os seres racionais. Na verdade, os animais irracionais parecem ser muito menos irracionais do que nós que somos racionais. Deus fala para nós que deveríamos ir para o campo, né? Vocês estão com desejo agora e maravilhoso. Mas mesmo nós que já estamos no campo, fala também que a gente tem que dormir cedo. E olha que luta para dormir cedo. E eu não vejo os passarinhos tendo essa luta, e nem os pavão, os jacuzzi, eles não têm essa luta. As galinhas, faça chuva ou sol, para levantar cedo, para fazer o culto, né? Eu não vejo os galos do seu adiante ter um problema em levantar cedo, né, moça? O moço que o diga, que mora lá perto. É quatro da manhã, os galos acordam e começam a cantarolar. Então eu acho interessante essa passagem para nós refletirmos, que esses animais, ainda que estivessem doendo no coração delas, deixar os bebezinhos para trás, elas foram berrando, mas foram embora. E nunca mais viram os filhotes. A arca chega em Betsemes. E aí aqueles, os Betsemitas, que eram judeus, morrendo de curiosidade, fizeram o quê? Abriram a arca. E morreu mais gente nessa atitude imprudente, do que na batalha contra os filisteus, quando a arca foi roubada. Nesta batalha, o versículo 19, diz que morreu mais ou menos 50 mil pessoas, que ousaram profanar a arca. Eu queria propor um raciocínio para vocês. Irmãos, eu acredito que talvez a maioria de nós já teríamos morrido hoje, se não fosse a misericórdia de Deus. Porque quantas vezes nós fazemos isso? Ah, será que Deus vai se importar? Eu acho que não. Eu vou lá e faço. Nesse caso aqui, Deus falava, olha, vocês não podem olhar a arca. Somente homens devidamente preparados para isso podem fazer esse trabalho. E aí esses 50 mil homens, eu acredito que tinha muita gente boa ali, sabe? Honesta, crente, mas que desobedeceram. E quando desobedeceram, o que aconteceu? Não houve um pleitear, não houve uma conversa, não houve diálogo. Simplesmente foram fulminados. Esse texto é relevante para nós, porque ele nos indica, meus irmãos, que a misericórdia de Deus tem limite. E nos nossos dias, quando é que o limite da misericórdia de Deus vai chegar? Quando? No fechamento da porta da graça, quando as pragas forem derramadas. Então, pensar que a misericórdia de Deus é algo que não tem fim, é antibíblico. Aqui, neste caso, nós vemos o momento em que a misericórdia de Deus alcançou um limite. E 50 mil pessoas morreram. Deus não avaliou, ah, mas a intenção era boa, talvez tirar a poeira da arca, ah, talvez para ver se não tinha sujeira lá dentro. Não, foi desobediência e pronto, e o juízo veio. Então, querendo ou não, nós não podemos viver uma vida religiosa como se Deus fosse passar a mão na nossa cabeça em tudo aquilo que fazemos. Porque vai chegar um momento em que a justiça manifesta na ira, vai ser aplicada. E aí o tempo já vai ter se esgotado. Não vai se ter mais oportunidade. E isto foi o que aconteceu com os de Betsemes. Eles ultrapassaram o limite da misericórdia de Deus porque sabiam que não poderiam olhar. E aqueles que ficaram vivos falaram, quem poderá subsistir? Eles sabiam que eles não poderiam subsistir. Mas por que eles não poderiam subsistir diante de Deus? Porque eles foram desobedientes. O desobediente não pode subsistir na presença de Deus. Na verdade, quando nós olhamos aqui, voltem comigo para o livro de Êxodo. Vamos ver a história aqui em Êxodo, capítulo 18, perdão, Êxodo 19. Eu quero avaliar com vocês a manifestação de Deus no Sinai. Vocês se lembram qual foi algumas das advertências que Deus fez? O verso 18 diz, ó, 19 e 18. E todo o monte Sinai fomegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E vocês se lembram o que Deus falou que iria acontecer? Com aquele que ultrapassasse o sinal e com os animais que ultrapassasse o sinal? Seriam fulminados. Seriam fulminados. Será que Deus poderia pensar, ah, não, eu acho que eu não vou fulminar não, porque acho que eu fui muito duro na minha ordem. Será que isso iria acontecer? Irmãos, eu quero que todos percebam que Deus não é homem. E quando nós ultrapassamos o limite das ordens que Ele nos dá, certamente a aplicação do juízo vem. Seja lá se eu sou bom cristão ou mal cristão, se eu sou assim ou se eu sou assado, se eu sou gente boa ou não, se eu sou trabalhador ou não, se eu ultrapasso esse limite, Deus não me terá por inocente. Olhem aí o capítulo 20 de Êxodo, capítulo 18. Capítulo 20, verso 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da trombeta e o monte fomegando, e o povo vendo isto retirou-se e pôs de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então o que é que o povo identificou? Se nós falarmos com Deus, o que vai acontecer? Vamos morrer. Em outras palavras, nós não podemos subsistir diante de Deus. Nós não podemos subsistir. Olhem Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio 5. Deuteronômio 5, 22. Estamos no mesmo contexto da repetição dos Dez Mandamentos. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, se referindo ao capítulo 19 que a gente viu. Verso 24. E dissestes, Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Olhem o capítulo 4 de Deuteronômio, verso 33. 4, 33. Ou se algum povo ouviu a voz do Senhor falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo. Quem ouviu e ficou vivo? Tu aqui é quem? Moisés. Aqui foi Moisés. Como tu a ouvistes. Olhem o capítulo 5, versículo 25. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá, nos consumirá. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Então eles estão falando, se a gente ouvisse Deus falar, iríamos morrer. Verso 26. Por quê? Quem há de toda carne, que ouviu a voz de Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega tu, Moisés, e ouve tu o que ele disser. E tu nos dirá tudo o que o Senhor disser. Tudo o que o Senhor nosso Deus disser. E nós ouviremos e cumpriremos. Então existe alguém que poderia estar diante de Deus. Quem poderia estar diante de Deus? Moisés. Moisés poderia estar diante de Deus. Num momento de crise, Moisés poderia estar diante de Deus. Olhem comigo o capítulo, olhem comigo, Isaías. Vamos a Isaías. Antes de irmos a Isaías 33, se quiserem podem deixar aberto. Vamos dar uma passada em Salmo. Salmo 78. Vamos dar uma passada em Salmo 78. Salmo 78 é um comentário disso que nós estamos vendo. É. Salmo 78. Salmo 78, verso 43. Como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoan. Quais foram as maravilhas e sinais que ele operou no campo de Zoan? Só para nós conectarmos aqui ao contexto. Quais foram as maravilhas? As pragas. Você lembra das dez pragas lá do Egito? As dez pragas. 44. E converteu os seus rios em? E as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas, que os consumiram, rãs e destruição e tal. Verso 48. Também entregou o seu gado a Saraiva. Está vendo? A sétima praga do Apocalipse. E os seus rebanhos aos cariscos. Cariscos. Verso 40. Lançou sobre eles o ardor da sua ira. Está vendo? Estamos conectados com o Apocalipse, se recordam? O ardor da sua ira seria o quê? As pragas. Furor. Indignação. E angústia. Mandando anjos maus contra eles. Eu li esse texto hoje de manhã e fiquei pensando. Esses anjos maus aqui são os anjos de Deus que operaram todos os eventos. Mas aqui a Bíblia fala que são os anjos maus. Por que são anjos maus? Por que são os anjos bons? Mas aqui a Bíblia fala que enviou os anjos maus. Não são os anjos caídos. Destruidores? Anjos portadores de mar. Na verdade, talvez a tradução não seja a melhor, essa. Mas aqui são os anjos que Deus tem. Anjos bons, mas que têm o poder de destruição. E esses anjos que vão operar nos últimos dias, as grandes destruições. Esse verso 49 é importante para nós entendermos a questão de ira e praga. Ok. Deixa eu ver aqui. O Salmo 106, se vocês olharem, também é um Salmo importante. Inclusive, a irmã White fala que deveria ser memorizado. E é um Salmo grande. Esse Salmo aqui fala sobre as peregrinações e as consequências da rebeldia de Israel lá no deserto. Isaías 33, verso 10. Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei. O que está acontecendo aqui? Capítulo 33, verso 10. Fechamento da porta da graça. Jesus está falando que Ele vai se colocar de pé. E aí, o que é que tem nesse mesmo contexto? Verso 14. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as ladaredas eternas? Quem poderá subsistir? Percebam que a Bíblia é uma conexão tão fantástica e maravilhosa, que sempre vai existir essas conexões. de Jesus se colocando de pé e a pergunta sendo feita. É para reflexão. Quando Jesus se colocar de pé, quem vai suportar? Quem vai poder subsistir? E Ele aqui está falando, olha, eu vou me colocar de pé. E quando eu me colocar de pé, a porta da graça fecha, quem poderá subsistir? Irmãos, essa ideia é simples. Por que uma classe subsiste e a outra não? Quando Jesus se levanta. Porque um grupo fez provisão e o outro grupo não. Se eu e o Filipe fôssemos lá na montanha, na lagoa agora, a pé, e digamos que fosse mais longe, lá na lagoa da Babilônia, que realmente dá uns dois dias de caminhada, eu pego a minha garrafa, encho de água, minha maçã, minha frutinha, coloco na minha mochila e saio. E Ele vai desse jeito. Quem vai ter mais prejuízo nessa jornada? O que foi prevenido ou o que não foi prevenido? O que não foi prevenido. Então nós estamos falando de uma coisa simples de entender. Nesse momento de graça, em que Jesus está sentado, em que Ele está lá no mais profundo do santuário, no Santíssimo, é o momento de fazermos as nossas provisões. Isto se chama justiça comunicada. Mensagens aos jovens, página 35. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é a comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda é a nossa adaptação para Ele. Então, meus amados, nesse momento nós precisamos tomar posse dessa justiça comunicada. Esta é a provisão que precisamos ter. E aí se tivermos empunhado, nas nossas mãos, esta provisão, aí sim, os que estiverem habitando sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem um mediador, estar de pé na presença de um Deus santo. Suas vestes devem estar imaculadas. O caráter deve estar liberto do pecado. Mediante a graça de Deus e o próprio esforço do crente, devem eles serem vencedores neste período na batalha contra o mal. Então Jesus sai do Santíssimo. E para ele sair, ele se coloca de pé. E quando ele sai colocando-se de pé, o que é justo, seja justo. Mas aquele que é sujo, continuará sujo ainda. Então nós precisamos avaliar nessa perspectiva. Nós precisamos avaliar que quando Jesus fica de pé, acabou a oportunidade. E aquele que fez ou não a provisão durante o extenso tempo de graça, vai ter perdido a oportunidade. Vocês já pararam para pensar como será triste? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma viagem, não me lembro de onde mais, e eu peguei um trânsito. Eu peguei um trânsito terrível. E aí veio a angústia, porque eu olhava, lá na linha vermelha no rio, eu olhava o relógio e o relógio era contra mim. Eu falava, eu não vou conseguir pegar esse avião, eu não vou conseguir embarcar. E aí eu olhava de longe, não conseguia nem ver o aeroporto, e eu ali naquela angústia, naquela angústia, naquela angústia. Até que enfim, eu chego ao aeroporto. E o que tinha acontecido? O avião tinha saído. E eu olhei ele longe assim, o moço falou, olha, está passando ali. Adiantava eu fazer alguma coisa? Não adiantava chorar, não adiantava espernear, não adiantava fazer nada, aquele avião não ia voltar. É a mesma coisa, quando a porta da graça se fecha, a última oportunidade é dada, o último caso é julgado, não importa o que vamos fazer mais. Ah, mas eu agora, sim senhor, eu faço qualquer coisa. Eu como capim o resto da minha vida. Vou viver dentro de um buraco. O que é 60 anos, 70? Não, não adianta mais. A última oportunidade já foi dada e nós não vamos ter mais a oportunidade. E eu fico pensando como isso vai ser triste para nós. É igual, assim, eu já fui em muito velório e era interessante, né? Eu não era nem cristão, mas eu olhava, né? Eu pensava, poxa, por que todo mundo ama tanto morto? Gente, o morto é a pessoa que mais recebe declaração de amor. Até nós, às vezes, já talvez fizemos algumas declarações para algum morto, né? Mas o morto é o que mais recebe declaração de amor. E talvez se eu perguntasse para aquele morto, se ele ressuscitasse, quando você era vivo, você recebia tanta declaração de amor, talvez ele vai dizer que não. Não, nunca. Por quê? Porque o ser humano se adaptou em uma coisa, deixar para a última hora para fazer as coisas. e aí é por isso que quando está o indivíduo lá no caixão, gélido, ainda em sepulto ali, as pessoas fazem declarações de amor, abraçam e a gente tem que tirar a pessoa de cima do caixão, porque senão ela vai querer ir junto. Mas e quando tem a oportunidade? Será que fazemos a mesma coisa? Então existe um momento em que a oportunidade de Deus vai ser removida. E quando esse momento chegar, não adianta mais fazer nada. A oportunidade foi foi-se embora. Por quê? Porque Jesus vai se colocar de pé. E é isso que nós vamos avançar vendo agora nesse capítulo. Mas antes, eu gostaria de que nós refrescássemos a nossa mente com uma música especial.